Por que? Por que? Por que? Apesar de tanto esforço, as coisas são tão difíceis pra você? Por que seus projetos não decolam? Por que sua vida não anda? Por que, Beth, eu faço tudo direitinho, do jeito que você ensina, faço tudo certinho? Será, gente, que você faz mesmo? Ou será que você não está percebendo onde você tem cometido os maiores erros que estão travando a sua prosperidade? Gente, quero falar sobre dois erros que você talvez cometa e que se você parar de fazer agora já, você vai ter uma mudança gigantesca na sua vida e o primeiro dos erros que talvez você cometa, seja esse aqui que a Melissa não está percebendo mas a Melissa está cometendo, ouve o comentário que ela deixou pra mim num vídeo que eu publiquei Beth, eu amo muito você, você é abençoada, confesso que os meus dias não têm sido nada fáceis mas eu não vou me entregar de jeito nenhum, eu estou lutando com todas as minhas forças estou fazendo o Rouponopono Mágico todos os dias e agora pretendo fazer a carta mágica desejo que a vida nos surpreenda sempre com os melhores presentes eu amo você, minha amiga do coração, Melissa abençoada, faz um favor pra mim e pra sua prosperidade elimina da sua vida a palavra luta, nunca mais usa essa expressão eu estou lutando, eu vou à luta gente, quando você vai à luta, lembra que você é criador, criadora da sua vida você está criando o tempo todo através dos programas que existem na sua mente se você tem programa de luta, você vai criar dificuldade como a Melissa, tudo tem sido muito difícil, mas eu não desisto estou lutando com todas as minhas forças gente, a Melissa sem perceber está criando resistência ela está criando dificuldade, ela está criando razões pra vida trazer muita luta muita dificuldade pra ela enfrentar a Melissa pode até chegar lá, ela pode até conquistar mas vai ser com muito suor, vai ser com muito esforço vai ser com muito desgaste, vai ser com muita luta pra confirmar o que ela acredita gente, eu era uma guerreira quando eu era corretora de imóveis, era meu apelido guerreira, eu guerreava eu ia à luta, eu laçava os clientes com unhas e dentes, eu vendia mas eu vendia com tanto sacrifício gente, era tão desgastante quantas vezes eu chorava quantas vezes eu me descabelava quantas vezes eu ia pra casa querendo rasgar meu cresce e desistir de tudo quantas vezes mas depois que eu mudei minha mente que eu parei de lutar, que eu entendi que a vida não é luta que eu estava criando resistência eu estava criando dificuldade quando eu eliminei essa palavra da minha boca e eu passei a fluir quando eu entrei no fluxo da deusinha que eu sou no fluxo da abundância quando eu me alinhei com Deus que habita em mim fazendo roupa no porno mágico acreditando que eu sou abençoada que eu sempre atraio as melhores oportunidades declarando isso que eu sempre estou no lugar certo na hora certa que eu atraio os melhores clientes clientes endinheirados fazer roupa no porno mágico inclusive para meus clientes abençoados e endinheirados eu sinto muito por favor me perdoa, sou grata eu te amo assim era pra mim assim começou a acontecer começou a chover cliente na minha vida eu que era aquela lutadora aquela guerreira que só realizava no máximo duas vendas por mês passei a realizar cinco, seis passei a realizar negócios mágicos e maravilhosos gente, a prosperidade sorriu pra mim porque eu estava criando a dificuldade, a resistência sem perceber então você Melissa e todas as Melissa todos vocês né deusinhas e deusinhas que estão aqui eliminem essa palavra da vida de vocês não lutem você não precisa lutar você só tem que fluir tudo vem facilmente pra você tudo vem com facilidade na sua vida dinheiro que chega fácil facilita a sua vida você é um imã do dinheiro eu sou prosperidade eu sou um imã que atrai todas as melhores coisas todos os melhores acontecimentos da vida eu sou um imã do dinheiro eu sou um imã das melhores oportunidades eu sou abençoada eu sou abençoado eu sou a prosperidade eu sou a riqueza eu sou tudo de mais incrível que existe eu sou imagem e semelhança de deus eu e deus somos um deus habita em mim e me conduz eu sou deusinha eu sou deusinho eu posso tudo eu tenho um poder ilimitado dentro de mim entende gente não lute quando você vai a luta você cria o paredão você cria uma resistência que você pode até chegar lá mas vai ser tão suado não precisa ser suado ao invés de lutar se dedica faça o seu melhor sempre se dedique dedicação é diferente de luta fazer o seu melhor é diferente de luta tá bom tenha essa consciência outra coisa gente que é pior ainda do que a luta é o que o Enio escreveu aqui pra mim o Enio tá com tantas dificuldades na vida mas ouça o comentário que o Enio deixou num vídeo aqui também no Youtube ah Bete eu não sou deusinho não sabe eu faço tudo certinho mas nada dá certo pra mim eu faço até oração aqui em casa todos os dias com a Bíblia mas também não dá certo não dá certo você Bete é professora e eu tô sempre fazendo direitinho tudo que você ensina eu tô sempre positivo Bete eu não consigo receber o dinheiro da peixaria que eu trabalhei há 20 anos eu tô com processo na justiça sem nada de eu receber essa indenização eu faço roponopono mágico certinho mas na verdade eu é que sou azarento mesmo sabe eu nasci no azar e eu vou morrer no azar eu tenho certeza disso eu sou azarento comigo mesmo gente como uma pessoa que se autodenomina azarado que declara o tempo todo eu sou azarado eu nasci no azar eu vou morrer no azar eu não sou deusinho nada dá certo pra mim como que uma pessoa que faz essas declarações o tempo todo pode criar algo diferente disso na vida gente o universo só diz sim você é criador criadora da sua realidade nunca faça declarações desse tipo a respeito de você faça sempre declarações positivas sobre você tudo que você fala sobre você você está plantando na sua mente a sua mente tá sempre de ouvidões assim ó tá sempre antenada ouvindo tudo que você fala tudo que sai da sua boca quando você diz eu sou próspera eu sou abençoada abençoada eu sempre atraio as melhores coisas da vida eu sempre estou no lugar certo na hora certa com as pessoas certas eu sempre atraio as melhores oportunidades eu sou a riqueza eu sou abundância eu sou extensão da fonte criadora eu sou luz eu sou abençoada eu sou abençoado todos os dias dia e noite eu estou sendo ajudada ajudado a realizar tudo que é importante pra mim gente faça declarações que fortaleçam a sua mente o que você planta na sua mente e cria a sua realidade esse dinheiro aqui da peixaria tá chegando pra mim peixaria X abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grato eu te amo peixaria X abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grato eu te amo toda vez que você pensar nessa peixaria que você tá tentando há 20 anos receber esse dinheiro percebe qual sentimento vem vem o sentimento de indignação limpa faz algumas vezes mentalmente mesmo sentimento de indignação abençoado eu sinto muito por favor me perdoa sou grato eu te amo se eu não receber o dinheiro da peixaria meu Deus do céu o que vai ser de mim não tem outro jeito de vir dinheiro de outros lugares eu tô me sentindo preso amarrado eu não vejo outras possibilidades de vir dinheiro eu sou azarado eu preciso desse dinheiro porque eu não vejo outras oportunidades na minha vida você tá fechando as portas pra infinitas possibilidades e oportunidades do dinheiro vir pra você você é um imã de abundância você é um imã de dinheiro você é um imã de riqueza você é a extensão da fonte criadora você é deusinho vivendo uma experiência humana a fonte da qual você é a extensão é uma fonte inesgotável de abundância quando você coloca todas as suas moedas todas as suas expectativas nessa peixaria você acredita que é só daí que pode vir o dinheiro pra você e não é não você tá fechando as portas da sua prosperidade e não tá percebendo Enio solta isso solta 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 que vem libera sente gratidão por essa peixaria na qual você trabalhou quais são as coisas boas que você tem na vida agradeça pela sua vida pela sua saúde pela casa na qual você mora agradeça por tudo gente quero dar um exemplo poderoso pra você esses dias eu fui no centro aqui da cidade e encontrei uma deusinha chamada Diva ela tem 72 anos mas de jeito nenhum você diz que ela tem essa idade ela tem uma vitalidade ela tem uma força ela tem uma vontade de viver de fazer de acontecer de realizar incrível a Diva me contou que ela me conheceu em 2020 através da filha dela Ariane que é corretora de imóveis lá em São Paulo e ela morava com a filha na época no apartamento dela e a Diva é costureira há 50 anos e ela tinha se desfeito de todas as máquinas de costura dela mas ela tinha uma máquina velhinha que mal dava pro gasto e na vontade de voltar a trabalhar fazendo rouponopono mágico ela teve uma inspiração de fazer máscaras para as pessoas usarem todo mundo precisava usar máscara na pandemia e assim ela fez ela começou fazer um monte de máscaras fazendo rouponopono mágico máscaras vendidas e abençoadas eu sinto muito por favor me perdoa Sograta eu te amo e fez um monte de máscaras máscaras de tudo quanto é jeito máscaras diferentes de renda com detalhes com brilho e ela colocou as máscaras em saquinhos colocou um papelzinho com o nome e telefone dela e saiu distribuindo pela cidade distribuindo em lojas em farmácias e foi presenteando as pessoas com a intenção de vender máscaras e aí já na certeza na fé acreditando que ela já tinha o dinheiro para comprar a máquina e que ela já tinha muitos pedidos de máscaras ela tinha visto uma máquina à venda que atendia as necessidades dela uma máquina que permitira que ela fizesse muitas costuras legais ela foi na casa dessa mulher que tinha anunciado a máquina e falou para ela que ela queria comprar mas ela só tinha 100 reais para dar de entrada e a máquina custava 500 reais a mulher falou não eu só vendo se você der 250 e 250 daqui a um mês daqui a 30 dias 100 reais é tudo que eu tenho mas eu tenho certeza que eu vou ter muitos pedidos muitas encomendas e eu venho aqui e te pago até o fim da semana eu te pago mais 150 e até o fim do mês daqui a 30 dias eu pago para você a diferença o faltante o saldo restante 250 e a mulher confiou na diva e assim a diva foi para a casa dela com a máquina de costura chegando em casa assim que ela abriu a porta o telefone tocou era um homem que tinha visto uma moça usando uma máscara que ela tinha presenteado pegou o telefone dela porque gostou da máscara que ela fez encomendou 700 máscaras para a diva gente com o pedido que ela fechou com essa venda primeira venda que ela realizou ela pegou o dinheiro foi lá e quitou a máquina no dia seguinte mesmo ela foi lá e quitou a máquina de costura não esperou nem dias foi lá e quitou quando ela chegou para quitar a máquina a mulher que vendeu a máquina para ela falou mas como assim diva como assim não estou entendendo você só tinha 6 reais como assim você já está quitando aí a diva virou para ela e falou isso se chama roponopono mágico e a mulher mas como assim o que é isso roponopono mágico aí a diva ensinou para ela como que ela fazia e assim ela ensina para todo mundo e desse jeito a diva colocou o pé na prosperidade dela e começou a desenvolver muitas costuras e hoje ela é lotada 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 de costura gente não falta trabalho para ela ela fez um curso para aprender a fazer tintura em seda em tecidos finos e essas tinturas que ela está fazendo essa técnica que ela fez um treinamento com 72 anos ela fez um treinamento aprendeu essa técnica ela me presenteou com isso aqui que estava na bolsa dela essa técnica aqui de tintura que ela está fazendo e ela vai criar desenvolver kimonos para vender gente a diva está com a corda toda desenvolvendo criando um novo negócio um novo projeto ela está inovando ela não está parada não ela não quer aposentar não ela quer crescer ela quer se desenvolver ela quer realizar muitos sonhos ela está decolando na vida gente isso é tão fantástico o exemplo da diva é tão fantástico ela contou para mim que a filha dela que é corretora de imóveis praticando rouponopono mágico realizou uma venda tão maravilhosa e com a venda que a Ariane realizou ela pegou todos os móveis que ela tinha no apartamento dela e presenteou a diva porque a diva mudou da casa saiu do apartamento da filha e mudou para essa cidade aqui onde eu estou morando para uma casa e aí ela decorou a casa dela com todos os móveis bacanas que ela ganhou da filha porque a Ariane com a comissão gorda que ela recebeu renovou toda a casa dela colocou tudo novinho no AP não é muito legal gente? outra que a diva me contou que a Ariane foi no evento da imobiliária na qual ela trabalha e nesse evento iam sortear uma TV de 60 polegadas e aí a diva falando com a filha pelo telefone falou filha faz o roupor mágico faz para minha TV ganha e abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sua grata eu te amo que você vai ganhar filha você vai trazer essa TV para casa e assim a Ariane fez a Ariane disse que fez umas 15 vezes falou para a mãe e a diva me contou fez umas 15 vezes mentalmente minha TV ganha e abençoada sinto muito por favor me perdoa sua grata eu te amo TV ganha e abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sua grata eu te amo e assim que ela sentou que ela chegou atrasada no evento ela sentou na cadeira fizeram o sorteio da TV tiraram o número e adivinha gente era o número da Ariane ganhou a TV de 60 polegadas não é mágico gente? é como eu digo para você a mágica acontece na vida de quem pratica e a diva ela foi uma fonte de inspiração muito grande para mim porque ela é uma pessoa que agradece desde a hora que ela levanta até a hora que ela vai dormir ela não reclama de nada ela diz que tem pessoas que se aproximam dela e falam diva como que você com 72 anos tem tanta energia tem tanta alegria tem tanta vitalidade como que você é tão positiva a vida é tão difícil para mim eu tenho 58 anos eu estou acabada eu estou detonada eu não tenho dinheiro eu vivo cansada e aí sabe o que a diva faz? é por isso que você não decola na vida é por isso que as coisas não vão para você você só fala que está cansada que está acabada que não tem dinheiro você tem que falar das coisas que você quer você tem que agradecer pela sua vida a diva me disse que ela tem um altar na casa dela que todos os dias quando ela acorda ela faz roupa no porno mágico para ela diva abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo ela faz as 108 repetições para ela diva abençoada eu sinto muito por favor me perdoa sou grata eu te amo e depois ela vai no altar da casa dela e agradece a Deus por tudo que ela tem e eu falei diva que legal você tem um altar na sua casa me conta como é que é esse altar ela falou Bete o meu altar é a minha janela a hora que eu abro a janela da minha casa eu vejo aquele céu enorme na minha frente aquele céu infinito e me conecto com o céu é assim que eu converso com Deus e aí eu falo Deus gratidão pela minha vida gratidão pela minha saúde gratidão por eu ter vontade de viver gratidão por eu ter vontade vitalidade força para trabalhar gratidão Deus porque as minhas mãos são firmes para eu costurar gratidão Deus pela minha saúde gratidão pela minha família gratidão pelos meus filhos gratidão por tudo que eu tenho ela vai conversando com Deus agradecendo sempre agradecendo por tudo que ela tem se conectando com tudo de lindo e abençoado que ela tem na vida e fazendo isso ela está abençoando a própria vida dela ela está criando na mente dela mais acontecimentos para ela agradecer e assim ela abre as portas cada dia mais da prosperidade dela gente todos nós temos um altar em casa eu fiquei tão inspirada eu fiquei tão apaixonada pela diva um altar é a janela da casa dela abre a janela olha para o céu conversa com Deus agradece a Deus fala tudo de lindo agradece até pelo que você ainda não tem sentindo que aquilo que você não tem já está na sua vida faça sempre declarações poderosas a seu respeito abençoe a sua vida quando você abençoa a sua vida quando você se abençoa quando você abençoa o seu trabalho os seus projetos você está semeando na sua mente tudo isso e isso infalivelmente vai se manifestar na sua realidade olha isso aqui gente que coisa linda fiquei apaixonada já falei para a diva que assim que ela desenvolveu os kimonos eu sou cliente dela eu amo o kimono gente não é incrível não é mágico não é inspirador enquanto tem tanta gente tantos jovens com 20, 30 anos falando que está velho que está acabado que não vê possibilidades que não vê oportunidade na vida a diva com 72 anos essa deusinha está com tudo está com tudo gente cheia cheia de sonhos cheia de projetos estudando aprendendo cada vez mais colaborando com todas as pessoas que surgem na vida dela esse é outro segredo colaborar quando você se dedica quando você faz o seu melhor onde quer que você esteja a vida te surpreende com acontecimentos maravilhosos então gente bora fazer a mágica acontecer na sua vida bora criar uma vida incrível fantástica assim como a diva essa deusinha maravilhosa está criando bora colorir a sua vida bora abençoar cada vez mais tudo que você tem e falar só das coisas boas e falar só do que você deseja falar só coisas positivas que saia da sua boca a partir de agora só palavras abençoadas palavras benditas sobre você e sobre tudo bora fazer a mágica acontecer então tá bom conta aqui pra mim se esse vídeo te ajudou pelo menos um pouquinho e lembra que eu amo muito, muito, muito muito, muito você beijou e até sempre tchau, tchau